Tudo bom pessoal? Dois vídeos no mesmo dia, não é o meu perfil, eu nem tenho capacidade física, mental pra fazer dois vídeos assim, mas vamos lá, eu vou gravar isso aqui super rapidinho pra falar pra vocês Tô deixando aqui na descrição uma notícia que acabou de sair, quero agradecer meu amigo Eduardo Matos que acabou de mandar ela pra mim, eu não tinha visto ainda, ele acabou de mandar pra mim Edu, obrigado de novo, Edu que já fez aqui entrevista conosco, já fiz entrevista no canal dele é sempre um prazer imenso estar lá com ele, obrigado Edu, tá notícia aqui quentinha pra vocês verem aparentemente, obviamente vocês vão ler ali, vocês vão ver que ficou na mão do DHS algumas outras medidas mas aparentemente está mantida a decisão de levantar o travel ban em troca do exame de covid três dias antes e depois, sete dias depois que a pessoa fizer alguma viagem internacional tá explicadinho aqui embaixo pra vocês, eu quero que esse vídeo seja muito, muito, muito rápido porque é muito auto-explicativo o link que eu vou deixar aqui pra vocês obrigado, fiquem com Deus, bom final de semana pra vocês